Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinogista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos falar a respeito de diabetes, se é possível reverter o diabetes. Então vem comigo! Para falar sobre esse assunto, eu vou responder a pergunta do Domingos, que ele faz o seguinte questionamento. Doutor, tenho 42 anos e há dois anos estou com diabetes e colesterol alterado. Faço uso da simvastatina e da metformina. Na infância e adolescência eu praticava muito exercício, mas nos últimos 10 anos estou sedentário e engordei bastante. Uma vez diabético, sempre diabético? Não existe nenhum tratamento para reverter isso? Domingos, a verdade é que nós temos vários tipos de diabetes e dependendo do tipo de diabetes, há a possibilidade de reversão sim. Então quais são os tipos de diabetes? Nós temos a diabetes do tipo 1, que é uma diabetes relacionada com deficiência absoluta de insulina, que pode ser idiopática ou autoimune. Existe a diabetes do tipo 2, que tem a ver muito com resistência insulínica e excesso de peso, principalmente a gordura abdominal, causando uma resistência insulínica, que provavelmente é o seu caso, que pode sim ser revertido com bons hábitos. Existem as diabetes genéticas, um exemplo são as mods, diabetes monogênicas, onde essas dificilmente vai ter uma cura, porque existe um defeito genético na função da célula beta ou na ação da insulina. Existem as diabetes relacionadas com uma lesão no pâncreas exócrino, como por exemplo pancreatite ou um tumor. Essas também não vão ter possibilidade de cura, porque vai ter uma destruição do pâncreas. Existem as diabetes secundárias, outros problemas de saúde, como por exemplo síndrome de Cushing. Essas vão ter possibilidade de cura caso seja resolvido o problema. Existem aquelas diabetes que podem estar relacionadas a medicamentos, que também há possibilidade de cura, desde que seja retirado aquele medicamento. Então como nós vimos, existem vários tipos de diabetes, dependendo de qual tipo existe sim a possibilidade de reversão. Lógico, eu não tenho como afirmar isso, mas vamos supor que o tipo de diabetes do domingo seja a diabetes do tipo 2, que de longe é a causa mais comum, tem a ver com essa gordura abdominal, visceral, onde gera uma inflamação e uma situação que se chama resistência insulínica. Que isso sim pode ser revertido com bons hábitos. Mas o que acontece que uma pessoa tem resistência insulínica e a diabetes do tipo 2? Bom, a resistência insulínica obviamente vai acontecer em uma pessoa que tem tendência, tem um fator genético associado. Obviamente o fator genético tem que estar combinado com outros fatores, como por exemplo, inatividade física, um aumento de inflamação, que está relacionado com aumento da gordura abdominal, estresse oxidativo, deslipidemia. A própria estado de hiperglicemia, de aumento da glicose, pode gerar mais resistência insulínica. Tudo isso combinando para a pessoa virar um diabético. Como é que a insulina age no seu corpo? A insulina, quando nós comemos, é liberada a insulina, que se acopla a um receptor no seu corpo que ativa vias metabólicas, como por exemplo, da AK3, PI3 quinazes, que vai fazer a translocação de um receptor chamado de GLUT4. O GLUT4 vai para a membrana da célula e faz entrar a glicose para dentro da célula, baixando o açúcar no sangue. Então, o que pode ser feito para melhorar a ação da insulina? Então, eu vou explicar para vocês cinco medidas que podem ajudar a melhorar a ação da insulina. Primeira medida importante é a perca de peso, principalmente da gordura abdominal, diminuindo a inflamação, diminuindo o estresse oxidativo e assim melhorando e ativando aquela via metabólica da AK3, PI3 quinazes, ajudando então a melhorar a ação da insulina. Segunda medida, logicamente, é alimentar, fazer uma alimentação com menos carboidrato, principalmente reduzindo os carboidratos de alta carga glicêmica, fazendo uma alimentação anti-inflamatória, com muito legumes, verduras e vegetais, podendo assim ajudar na ativação da AK3, PI3 quinazes e na perda de peso, podendo ajudar na ação da insulina. Terceira medida que pode também contribuir para isso é a prática do jejum intermitente. Estudos já mostraram que o jejum pode contribuir na sensibilidade à insulina, principalmente se ele promove a perda de peso. Mas o próprio jejum já se mostrou ajudar na ativação da AKT, PI3 quinazes. Quarta medida é a atividade física. Estudos já demonstraram que uma maneira de você aumentar a produção de glúte via genética é a atividade física, a contração muscular. Além disso, a atividade física, além de produzir mais glúte, que é aquele transportador que vai botar a glicose para dentro da célula, ela também ajuda no transporte, favorecendo a entrada de glicose para dentro da célula. A quinta medida é o uso de medicamentos que podem melhorar a ação da insulina. Um exemplo é a metformina, que atua ativando essa via MPK, podendo ajudar na sensibilidade à insulina. Então, geralmente, uma pessoa se torna diabética porque ela tem uma resistência insulínica via muscular impedindo a entrada de glicose para dentro da célula. Isso também vai gerar maior acúmulo de gordura no fígado, gerando uma resistência insulínica no fígado, fazendo um aumento de produção de glicose. Que esse aumento de produção de glicose associada com alto consumo de energia e pouco gasto de energia vai virar um ciclo vicioso, aumentando também a glicose pós-prandial. E para você melhorar o diabetes, é importante que faça uma dieta com menos energia, principalmente com menos carboidratos de alta carga glicêmica, fazendo uma redução do peso, principalmente da gordura visceral, melhorando a ação da insulina via muscular, que também vai favorecer a melhora da ação da insulina do fígado, diminuindo a produção de glicose pelo fígado, o que vai fazer baixar a glicose. Então, Domingos, há possibilidade de reversão do diabetes, sim. Principalmente se o seu diabetes for do tipo 2. Mas para que isso ocorra, é importante que você emagreça, perca principalmente a gordura abdominal, diminua a inflamação, melhora a alimentação, diminuindo os carboidratos, principalmente de alta carga glicêmica, faça uma prática regular de atividade física, ajudando na translocação dos glúteos 4, favorecendo a entrada de glicose dentro da célula, e tenha uma vida saudável. E aí sim você vai poder reverter o seu diabetes e quem sabe conseguir ficar sem medicamentos. Mas é óbvio que se você parar de fazer atividade física, voltar a engordar e começar a comer errado de novo, a diabetes vai voltar. E você vai ter que voltar a tomar os medicamentos. Até a próxima e muito obrigado.